Entra no grupo Netflix.br, lá terão sorteios de Robux, eventos e muito mais. Link na descrição. Oi pandinhas e pandinhas, seja o vídeo de mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui para fazer um reagindo no canal, acho que é o segundo reagindo. E hoje, gente, eu vou fazer um react ao vídeo chamado Robux na vida real, gente. E, gente, não liguem minha voz, é porque eu estou com rinite, porque eu estou gravando domingo de manhã. Então, não liguem e bora lá. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Tá, aqui ele já começa com o homem num lugar vago, assim, e tem, tipo, um portal ali, vamos ver. É um portal, gente. Tá, ali ele clicou em uma coisa que parece que surgiu um planeta e um bacon hair. O que é isso, gente? Olha, tem, tipo, um planeta ali, verde, e uns negócios. O que que tá acontecendo? Gente, tá aparecendo todas as coisas do Robux. O bacon hair, gente! Nossa! Eita, o que que aconteceu? Um zumbizão, gente, tá destruindo a casa. Nossa! Gente, aqui ficou muito legal, isso. Nossa, coitadinho do bacon hair. Ele tá atirando. Nossa, gente, muito legal. Meu Deus, onde ele tá vindo? Meu Deus! Eita! Ele reviveu! Eita, gente! Ficou muito legal isso. Tem um helicóptero ali. Ele vai pegar? Ele tá vindo, carne! Aê! Foi de helicóptero. Nossa, gente, muito legal. Eita, gente, muito legal. Eita, com bacon. Será que ele vai conseguir matar, gente? Eita, só de olho. Quereram pegar eles. Mas eles estão voando. E o bacon tá dirigindo. Explodiu! Explodiu, gente! Nossa, ele caiu daquela altura e... Não, gente. Para pra pensar. Ele caiu daquela altura e não aconteceu nada, né? É só... E agora? Eita, gente! Gente... Gente, nunca deixe um bacon sozinho, pelo amor de Deus. E, gente, esse foi o react de hoje. O vídeo não era muito comprido. Mas se vocês querem mais vídeos reagindo aqui, é só comentarem aí embaixo. É isso. Um beijão a todos. E fui. O link original do vídeo vai estar aí na descrição. Pra vocês poderem ver. É isso e fui!